O vídeo aqui do canal, tô aqui com o Renascinho Ele também vai gravar pro meu canal, rapaziada É, ele também vai gravar pro canal dele Se quiser ver lá, é Calanguinho o nome Calanguinho O link do canal do Renascinho vai tá na descrição Se você quiser ver Se não quiser ver, tu não vai Mas se tu quiser ver, que eu acho que tu vai gostar Tá, como é que eu boto O bagulho na descrição Não, a descrição é só tu postar e depois tu vai editar lá a descrição Ah, não Em todas as inscrições vão te formar do Renascinho Ah? Em todas as inscrições vão te formar do Renascinho Por quê? Sem lápis, né? Se você quiser ver, eu vou te chamar do Renascinho Vixe, menor Cadê o pé de carro? O pé de carro, olha a Páscoa Ele tá literalmente, hoje é Páscoa, gente Rapaziada, hoje é Páscoa É, então pra comemorar a Páscoa A gente vai jogar essa partida aqui Né? Como eu não tenho esquí de Páscoa Eu vou tá usando a Ravena mesmo, né? Tá, vixe aí Bolado Bolado Oh, a gente A gente não Vamos cair ali no Bausque Choroso E eu também tô gravando Então eu só vou te falar uma coisa Você tem que fazer uma coisa Se você achar uma galinha, deixa eu matá-la Porque eu tenho missão Rapaziada, a gente vai cair aqui embaixo de Choroso, né? Exatamente Porque é um lugar bom de ser temporada E a gente vai cair aqui E também de pegar galinha E aqui eu já vi muita galinha Tomara que seja, né? Solo versus trio Do versus trio Droga, tem o cara comigo O cara tem arma Mas eu também tenho, mena Mas o cara não pegou arma O cara é burro Tinha um baú na frente dele É, porque eu O último momento que ele gravou De forte, eu achei que tava jogando a minha conta Porque ele veio aqui em casa, né? É Que eu comprei sem querer, inclusive Meu Deus, eu fiquei muito balada com uma conversa Eu comprei sem querer Eu tava juntando V-Bucks Pra uma skin que ia chegar na loja Não, porque eu gastei todos os meus V-Bucks que eu tinha Droga, ali tem javali Aqui tem um javali Matei já o javali Eu coletei um chifre de javali Para, agora eu não consigo pegar a carne Por quê? Mano, eu não consigo pegar a carne do javali Qual o sentido? Ai, finalmente achei uma arma decente Eu quero Porque eu só tô com uma 12 com 1 de munição Ei, nada de galinha Ai, eu subi de nível finalmente Qual é o seu sonho? Meu sonho? Sonho de doce de leite Meu sonho é ter mil inscritos Ai, quando eu chegar a mil Meu sonho vai ser 100k, né? 100 mil Ai, depois 500 mil Ai, depois 1 milhão Ai, depois 2 milhão 3 milhão 5 milhão 4 milhão 5 milhão 5 milhão 100 milhão O que é muito difícil Cara, eu tenho a missão de chegar a 100 de vida E escudo Não, eu tô com 151 Grabo demais, minha irmã Tudo bem que eu não tenho postado muito vídeo Porque eu sou um animal Porque, tipo assim Quando eu tenho tempo pra gravar Eu não quero gravar Quando eu não tenho tempo pra gravar Eu quero gravar Ah, tem cara aí? Ah, ali os L2zinho Ali que tá os L2 A gente deu uma bala Tá, não sei o que eu fiz isso Eu sei O problema é que eu tô com arma lixo também, né? Vamos lá O que é que é que eu tô com arma lixo? Flecha? Não Não Ah, não Porque eu tô com 80 de vida E a temperatura você dá pra usar menos 75 Tem mais um cara Ah, tá ali um maluco Fica de boa Hum, deu um 90 na cabeça Um mini shield de ótimo Deixa eu tomar um mini shield Não, pega esse revólver aí Ai, valeu Aqui, revólver, pode A flecha aqui Não Se tem alguma R aí, sei lá Pode me dar É, valeu Olha que eu tô emissão Tem um NJR Posso pegar os cogumelos que eu tenho a missão de ficar sem de vida E escudo Se aparecer o shieldão, eu já garoto a missão Caramba, eu não consigo usar o Que tinha cogumel bem na frente É, vagalume na frente do cogumel Não consigo fazer o favor Não consigo fazer o auxície Calma aí, a gente tem que ir pra sifra agora, né? Eu quero muito encontrar o chudão aqui. Muita, eu quero que eu lança negócio aqui. Eu vou pegar, eu peguei. Porque a gente tá num clima de Páscoa, né? Hoje é Páscoa. Vou levar. Eu vou levar comigo. Porque hoje é Páscoa. Não tem mais cara. O cara tá comigo. E aí, maluco! Beleza, beleza, beleza. Aê, matei. O que é que ele vai fazer com o ar? Não tem mais cara que ele vai fazer com o ar. Ou, sabe aquele... Você já completou aquele eliminações... É... Da cabeça com o rifle? Dando... Acento da cabeça com o rifle. Completou já? Eu também. Sabe o que eu fiquei fazendo? Eu atordoava o cara e dava tiro na cabeça com o ar aí. Você fez isso também? Foi bom. Meu Deus. Foi muito fácil. Eu completei cinco minutos. Ah, meu Deus. Tá. Mata. Matei. Ah, o cara... Ah, a equipe dele tinha morrido. Não, calma aí. Eu preciso, eu preciso desse Shudu. Calma aí, Shudu. Vai, o Shudu. E o Shudu agora? Ah, não! Ah, mano. Eu tô com medo de azar hoje. Não, mano. Eu tô com medo de azar hoje. Eu tô com cem de vidro e noventa e nove de Shudu. Nossa. E eu preciso ficar full, mano. E eu tô com noventa e nove de Shudu. Cara, eu tô com noventa e nove de Shudu e cem de vidro. Eu preciso de só um. Um de Shudu. Só isso. Um. Se achar um cogumelo aqui é... Aí é sorte. Quê? Sim. Porque é a missão, né? Merda. Deixa eu entrar aqui. Eu não consigo entrar. Ai, apareceu. Vai. Vai. Pode vir negócio de escudo na pesca? Pode. Pode. Você não lembra do peixe de escudo? O que? Eu não lembro. Não consigo? Deixe aí. Sim. Consegui. E aonde que tu tá tirando o chip? Ou vem aqui, eu vou pegar o barco pra gente ir. 50 quilômetros por hora 5 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 quilômetros por hora Deixa eu matar ele que eu fico 10 quilos boa. Começa a fazer um negócio de tóxico aí. Diretamente.